E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lado da Horte. Rapaziada, é o seguinte. Hoje, mano, eu vou trolar o TK, mano. Pra quem não conhece o TK, mano, é o cara que me vendeu o carro, tá ligado? Meu carro novo. O que que eu vou fazer? Não, mano, na moral. E o que que eu vou fazer hoje, rapaziada, é trolar o TK. Por quê? Mano, o meu carro é conversível. E, velho, aqui em Londrina tá chovendo demais, tá ligado? E eu vou falar que essa água tá descendo tudo por dentro do carro. Ou seja, tá molhando tudo por dentro. Mas, velho, é mentira, é brincadeira. Eu amo o meu carro e esse carro é perfeito. Só que eu vou ligar pro vendedor que me vendeu o carro, falando que eu vou devolver o carro porque eu tô insatisfeito com a compra e o carro tá tudo entrando água por dentro. Mano, na moral, ele vai ficar... Mano, eu quero ver muito a reação dele, tá ligado? Não sei se ele vai falar que não tem nada a ver... Ô, TK, o que que você acha que o TK vai falar, mano? Ele vai ficar... Ah, eu acho que ele vai falar pra você levar o carro pra lá. Tipo, ele não vai nem ficar bravo. Tipo, ele vai agir como profissional. Mas eu não vou falar que eu tô gravando, entendeu? Eu vou falar... Rapaziada, tipo, a câmera vai ficar aqui e eu vou falar o outro carro. Começa a gravar a tela do celular, tipo, ele não vai saber. Isso, ele não vai saber. Entendeu? E tipo, você vai falar, como assim, Léo? O carro é zero, tem 32 milímetros, aí ele vai falar pra você levar lá? Tipo, ele vai ser profissional, normal. Eu também acho. Mas eu quero ver a reação dele. Tipo, eu quero brigar. Mano, é o seguinte, eu vou devolver esse carro aqui. É isso, eu quero ver. Pô, o Caia foi. Já fala que aqui acendeu as luzes. É, toma, sai desse carro aqui. Caralho, que eu vou devolver essa porra, TK. Tem que vercentes? É, bomba. Aquela luz acende. Mano, sem mais de enrolação, eu vou ligar pra ele aqui agora. Tipo, nem sei se ele tá... Mas tá vazando água mesmo, não tá? Tá do céu. Chovendo. Desgramado. Não para de chover, que boca começa a morfar dentro dos carros. Tanta chuva. E o meu teto, então, nem seca já... Vai mobilizar a informação. Você sabe o que vai mobilizar? Mas já disse que... Mano, deixa eu ligar pro TK aqui agora, Marcinho. Ai, caralho. TK, mano. Deixa eu escrever o que? O que é? Fala, Viado. E aí, é bom? Não, vai. Agora eu tô gravando aqui minhas coisas porque eu faço agora, Viado. O TK tá gravando, doido? Sério? Eu liguei pra ele e tá gravando. O TK, é o seguinte. Eu quero trocar minha bicicleta de motorizado, não caso. Não, agora o papo é... O papo é sério. Mano, eu não consigo. O papo é sério, velho. O papo é sério. O seguinte, aqui em Londrina, TK... Sai do barulho, então. Sai do barulho. Sai desse barulho aí. Pera aí, pera aí. Pô, não deixou o homem nenhum estar quieto, hein? É. Oxe. Rapaziada, não sei se eu sou o grosso logo de cara. Como que tá indo? Não, vai namorar, né? É, mas ele vai resolver. É porque eu liguei pra ele e ele tá me tratando como amigo, tá ligado? Tá de boa? Relax. E aí, deu certo? Salamiado. Ó, é o seguinte, TK. Ó, vou te mostrar aqui o meu carro. Tá ligado o carro que eu comprei? Mano, em Londrina... Em Londrina, não para de chover, ó. Tá chovendo agora. Agora, nesse momento, tá chovendo, tá ligado? Certo. Velho, eu não queria ser aquele cliente chato com você, mas o carro, mano, é bomba. Eu vou ter que devolver, velho. O que... O que que tá acontecendo? Tá chovendo. Eu vou te mostrar. Aqui em cima, ó, alagou tudo, ó. Mano, por dentro do carro tá tudo molhado. Tudo, tudo. O que que eu faço? Mentira, tá falando sério, mano? Mano, tô falando sério. Hã? Tá entrando água dentro do carro. Tá entrando água dentro do carro, mano. Eu falei, eu falei. É, o Renan tinha falado, falou que o carro era... Mentira, mano. Não, é sério, mano. Ô, 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 TK. Mano, eu tô te ligando pra falar que, tipo... Eu quero devolver o carro. E eu não sei o que você vai fazer. Não sei se você quer arrumar. Não, não, viado. Não tô devolvendo, não. Vamos arrumar. Pô, nunca vi acontecer isso aí na vida, cara. Como é que tá acontecendo isso aí? E as luzinhas, tá acendendo as... Beleza, acendeu umas 5 luzes ali, ó. A hora que você liga o carro, pai, né? Fica tudo aceso. Viu? Uma, umas luzinhas... Ô, os caras aqui, mano. Os caras tá me zoando em casa, mano. Falando que o carro é tudo zoado. Não, você tem deixado aberto, meu Deus. Eu vou, eu vou... Mano, não deixei o carro aberto. Você, Natália, eu vou devolver o carro, TK. Tipo, você devolve... Você devolve o meu dinheiro, mano. Devolve, né? Mano, tá todo mundo aqui falando pra devolver o dinheiro, mano. Eu tenho que passar um vedacalha aqui. Hã? Eu tenho que passar um vedacalha aqui, ó. Aí, viu, mano? Os caras tá tudo zoando aí, ô, TK. Não, não, não. Deve ter zoado alguma coisa, não é possível. Não é, mano. Fica da cara, sei lá. Coloca um rufo ali. Os caras tá, mano. Os caras tá zoando aí pra colocar a cara no carro, TK. Fala não pra você, mano. Eu tenho um calheiro bom. Eu tô falando... Os caras falando que vai colocar a cara no carro, TK. Não, pera aí. Mano, e esse é pegar o kit? O que kit? Pera aí. O kit de chuva, mano. Esse já... É sério, mano? Ô, eu tô indo pra São Paulo agora de noite com o Thiago, mano. Hã? Impossível. Deve ter alguma coisa errada. O kit de chuva. Vou mandar buscar o carro e arrumar, mas você deve ter feito alguma coisa errada, mano. Olha isso, viu? Vai mandar buscar o carro. Aí sim, TK. Vai mandar buscar o carro e vai me entregar. Vai mandar buscar pra ver o que é gol do seu, mano. Ó. Mas é vendedor, hein? Ah, isso é vendedor. Aí, aí. Eu gostei. Aí eu gostei. Aí é papo... Aí é papo sério, mano. Gostei. Não, você é louco, João. Ô, TK. É o seguinte. Estou gravando um vídeo pro meu canal. É tudo uma brincadeira. Tiagão tá aqui comigo. Tá estourado aqui, ó. Tem o TK que tá com o Rigor. É brincadeira, mano. É o seguinte. Tem a água que tá boba aqui, mano. Cadê a chave? Fala em cima. Nem peguei a chave. Ai, o TK tacou. Ô, TK. Eu queria ver como seria a sua reação em falar que eu queria devolver o carro, mano. Ô, você não acabou de receber a minha câmera que eu te enviei aí? Você não é youtuber agora? Você é youtuber. É, moleque. Você quer ser essa vida de youtuber e não quer ser zoado também? Agora você é youtuber, irmão. Nota, TK. Aí sim. Cala, tá gravando, viu? Olha a câmera ali, ó. Ah, tá vendo? Estourado. É, rápido de boca. Aí, moleque. Vai postar o vídeo amanhã. Amanhã não é, velho. Ele vai postar oi esse vídeo aí, não é oi? Ah, nervoso, hein, TK. Ah, tá da hora. Mano, eu queria agradecer você, TK, por, tipo, mesmo se tivesse sido verdade a brincadeira que você ia vir buscar o carro e ia arrumar. Então, mano, de verdade, obrigado pelo atendimento. O carro tá perfeito. Tô amando o carro. E uma coisa que eu vou fazer mesmo é impermeabilizar esse teste aqui, porque, meu amigo, tô com medo. Me agradece de uma forma, então, viado. Me agradece de uma forma. Você quer seguidor no YouTube também? O Fih, se desgramado, bateu um milhão no Insta. Pera. E agora que ele... Ah, agora que mudou. Ó, pra conseguir no YouTube vídeo todo dia, viu, Fih? É, posta vídeo. Ó, rebenta. Você tá gravando aí também? Tá aqui, ó. Não, demorou, então, rapaziada. Faz o seguinte. Ó o Luiz ali, ó. Viadinho. Mano, no primeiro link na descrição do vídeo já vai estar o link do TKI, ó. Se você quiser ver o que ele tá gravando lá também, que se desgramar, tá gravando lá. Tá, tá rápido, hein. O carro aí tem pouco pra gravar, né? É, não. O carro, isso. Ele quer gravar outras coisas, gente. TK, faz um vídeo com aquele áudio TT conversível lá que eu vou querer assistir esse vídeo, mano. É, mano. Pode fazer. Faz na chuva. Mano, TK, vou te agradecer de novo pelo carro, mano. Curti pra caramba. É só uma brincadeira, demorou? Carro topo. Mano, vou comer, vou almoçar também. Estar almoçando e eu nem comia ainda. Então é nóis, mano. Tamo junto, mano. Beijo na bunda. Falou. Estourado. Mano, na moral, acabei de falar com o TK. Foi legal, hein. Pô, ele é muito... Mano, não tem como você ter raiva dele, mano. Ele é bom, mano. Ele é da hora, né? Ele é um cara que, tipo assim... TK, vou devolver esse cara aqui. Caraca, tem que ter meu dinheiro. Não, Léo. Vou mandar um guincho aí pros caras. Esquece. Esquece, mano. Tá estourado. Se você quiser pegar uma evokelande rovers, conversível, tá na mão. Não, mas se você também quiser um Mercedes Ford Skar, também tem. Se você quiser Mercedes com bomba, tem? Tem também. Tem bomba, tem também, né? Tem bomba. Aí ele fala bem assim. Aí quando eu comprar meu carro em São Paulo, não tinha Mercedes lá neles. Não tinha nele lá. Verdade. É mesmo, né? É. Aí você foi enganado. É um carro raro, né? Não é um carro qualquer, assim. Eu achei dois carregos seu pra vender. Vermelho? Vermelho. Aonde? 159 mil. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Ah, meu pau no seu ouvido. Ah, hein, seu power guido. Rapaziada, mano. Foi uma brincadeira falando que eu queria devolver meu carro pro vendedor, tá ligado? Velho, eu fiquei muito com medo, de verdade, porque tá chovendo muito em Londrina. E olha isso aqui, velho. Tá pura poça aí. Eu não sei como não tacando água lá pra dentro. O certo é você deixar aberto e fazer uma piscinona, mano. Ah, vai te lascar o boi velho novinho. Você acha que ninguém fez isso aí hoje com esse carro? Lógico que não. Aí você vê o cheiro de peixe que tá além e tá... Sai fora, não é bomba, não. Mano, na moral, quando parar de chover e der um sol, eu vou levar lá no Costa. Tá em perver, 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 perver. Aqui, ó. Hoje, o cara postou hoje. 184, não é 150 aí com a causa que você tava falando. Não, mas é que isso aqui tá um pouquinho pescado. Achou, Thiago, tô com você, mano. Ó. Achou, mano. Igualzinho assim, mano. Ah, isso aqui é em Manaus, mano. Muito longe, gente. Oh, mas a bomba de carro tá funcionando. O que você vai gastar pra arrumar a bomba do seu? Mas sabe por que seu carro tava barato? Tava sem bomba. Ah, essa aqui é a bomba da Psuva. Não, o carro do Renan é caríssimo. É, mano. 200 mil num carro, Renan. Como você tem coragem de pagar 200 mil num carro? A cara nisso aqui? E esse que nem foi financiado foi à vista. O que você acha desse carro? O novo carro do Thiago. Já tem spoiler aqui. Rapaziada, mano. Na moral, eu vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Eu espero muito que você tenha gostado. A45. A45. Nossa, é tipo um golfico. Eu parei pra ouvir o que vocês estão falando. Ah, mano, é porque... Não, eu procurei A45. O meu... É sério, o próximo carro tem que ser uma Navona também, mano. É, mano. Isso aí, Thiago. Isso mesmo. Tem que ser. Isso aí, mano. Eu vou comprar. É, mano. Rapaziada, eu vou deixando o vídeo aqui. Se você gostou muito desse vídeo, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se vocês quiserem mais trollagem aqui no canal. Mano, deixe muito like e fala como eu posso fazer a próxima trollagem. Demorou? É isso. Valeu, falou, fui. Tchau, 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 tchau.